Pessoal 316 Bahia Chamei no Tucano A gente não vai passar por dentro do Tucano A gente vai parar aqui no posto, né Até à esquerda, abastecer E já pega logo em frente O acesso para 410, depois a 110 Depois para o Paulo Afonso Então quebra-mola aqui para ajudar aí Então a gente vai parar com isso E a gente vai parar pra ver E a gente vai ficar muito mesmo E a gente vai ficar muito bem E a gente vai ficar muito bem Alô pessoal, um abraço Pessoal, saindo agora desse posto novo aqui, ó A chegadinha de Tucano Esse é Brasil que chama Vê o nome que eu coloquei nesse posto É, posto Brasil 4 Rapaz, outro postinho é top demais Tem local pra pernúcia Área de almoço é aclimatizada Não, você vê que beleza, gente Quadrãozinho Rapaz, pode viajar tranquilo Muita estrutura boa na estrada aí, viu Agora eu vou pegar a BR-410 Que liga Tucano A Ribeira do Pombal e Ribeira do Pombal e depois a 110 Sentido Paulo Afonso Só filmando essa saidinha aqui Esse é acesso Mas o posto é top, viu Acertei ter programado a parada aqui Troquei uma ideia lá com o Joseni Eu já tinha parado aqui Fazido até uma pernúcia, né Então é isso aí Passou a dica top aí do posto Pessoal, pegando agora Bem a BR-410, né Seguindo o réio Tem que passar lá em Tucano, hein 12h42, agora 39 graus Tanque cheio Agora a parada é lá em Piranhas, Alagoas, hein Rodamos aí 447 km só Hoje já tá bem devagarinho, bem enrolado Tem que fazer mais 300 km aí, viu Tá, às 12h40 até às 5h40 aí, ó Três horas pra fazer isso aí Chegar lá em Piranhas, no fimzinho da tarde Beleza, pessoal? Ah, mesmo o Alago deu 10 ponto? 0,6 10 ponto 0,6 Rapaz, mas tá bom demais viajar no Alago Você até é doido Ixi Muito bom Bom mesmo Olha aí, pessoal Um abraço, hein Um abraço, hein